Nasci no mato No professor, no manejo do meu chão Trabalho a terra, da planície ao pé da serra Se preciso faço guerra pra defender o sertão A paciência e o avanço da ciência Me deram a experiência pra lidar na plantação Não uso mais, achei parte os animais Hoje é a máquina que faz quase toda operação Estão guardados meia lua e o arado As correntes e cadeados, sucador e balanção A carpideira, o celote e as colheiras Pendurei na cumieira com o tapa e o bridão Falo a verdade sem orgulho e sem vaidade Posso até sentir saudade, mas aceito a evolução O aprendizado no cultivo do roçado Melhorou meu resultado no rendimento da área Minha cultura aliada à estrutura Deixou sempre uma gordura na minha conta bancária Sou um sujeito com deveres e direitos Fazendo tudo bem feito Evito a reforma agrária Vivo contente com a família presente Deus está sempre na frente Na minha luta diária Não uso mais, achei parte os animais Hoje é a máquina que faz quase toda operação Estão guardados meia lua e o arado As correntes e cadeados, sucador e balanção A carpideira, o celote e as colheiras Pendurei na cumieira com o tapa e o bridão Falo a verdade sem orgulho e sem vaidade Posso até sentir saudade Mas aceito a evolução